Com uma série de atrasos e orçado em 45 milhões de reais, o corredor da Berrine ainda não está totalmente acabado. Novos pontos de ônibus da Avenida Luiz Carlos Berrine na Zona Sul já está pronta. Tem assentos, abrigo e sinalização. O recuo dos ônibus também parece estar adequado. A ciclovia está pintada e o sinal verde permite que os usuários pedalem por aqui. Eu estou agora pegando essa ciclovia quase todos os dias. Eu vou até o Parque Vila-Lobos e volto. Então, por enquanto, está funcionando para o senhor? Para mim está ótimo. Está incompleto, ainda falta caminhada para trás. E aí como o senhor faz? Eu enfrento o meio do trânsito. A obra começou em 2013 e estava prevista para ser entregue em maio deste ano. Atrasada, ainda foi adiada para setembro e depois para janeiro de 2016. Esta placa da prefeitura mostra a alteração do prazo de 18 para 26 meses. Mas a outra placa diz que a entrega é ainda este mês. É, mas nem tudo está pronto. Pelo contrário, o corredor Berrine termina aqui no cruzamento entre as avenidas Doutor Chucris Aidan e Roque Petrone Júnior. Mas por causa do atraso das obras, esta calçada precisou ser improvisada na faixa da esquerda, que é por onde os motoristas deveriam passar. Tudo porque o canteiro central está completamente fechado. Não há nem sinal se realmente há homens trabalhando no local. Com isso, ciclistas e pedestres ficam sem calçada. Olha, sem calçada realmente fica difícil, sem contar ainda o perigo que nós ficamos expostos aqui no dia a dia. A gente está vindo no shopping porque é Natal e a gente esqueceu alguns presentes, então a gente vai aproveitar. Mas normalmente, enquanto está desse jeito, a gente até evita. Passa pelo outro lado da rua? Não, nem vai. Come lá perto de onde a gente trabalha mesmo. Quem passa de carro também reclama. Atrapalha as entregas, fica complicado para todo mundo, né? Essa sorte aí que agora estamos em recesso, mas no dia a dia é complicado, porque a gente trabalha na biquíni, bem burocrática. Ao todo, são três quilômetros de extensão do novo corredor. Na Avenida Doutor Chucrisaidão, o ponto está abandonado, bem ao lado das obras do monotrilho e da nova linha 17 Ouro do metrô. O corredor em si está prontinho para ser usado. Novas faixas de pedestres foram pintadas e semáforos instalados. Mas os ônibus só podem circular na direita, junto com os outros veículos. Muito trânsito. E aí a viagem fica mais longa? Fica mais longa, mais demorada também, né? Já fala, corredor de ônibus, então não vai pegar o fluxo com os carros, entendeu? Isso, o corredor ajuda bastante. Está bem atrasada essa obra, inclusive, né? Já era para ter sido entregue há um bom tempo. Por telefone, a assessoria da Prefeitura afirma que as obras do corredor de ônibus da Avenida Luiz Carlos Berrini não foram entregues hoje. Segundo a assessoria, o corredor será entregue nos próximos dias. Mas ainda não há uma data definida.